Uma aranha, não sei porque está tão pequena a imagem, ela não é tão pequena, é uma aranha trabalhando sobre, andando sobre o seu próprio trabalho. Ela quando está querendo sair de um canto, ela sai expelindo como uma linha, o produto dela mesma, é uma coisa maravilhosa. Quer dizer, sai andando no que ela, na sua casa, que ela faz para prender o, prender o, a sua presa, pegar a sua presa. Está muito pequenininha, mas dá para enxergar. Ela sai andando na sua própria, no seu próprio trabalho que ela expelha, no seu próprio corpo. O segredo é que a gente não pode entender como uma aranha é pequena, mas não vê tamanho nela, assim, grande. Mas ela sai andando assim, jogando uma linha, né? A gente sai andando na sua própria linha que fez, na sua própria casa. Nossa, só que quando eu cheguei aqui, ela parou. Parou. Ela estava aqui, pendurada aqui. Olha a linha que ela fez. Ela veio até aqui, sobre a sua própria casa, né? Aí quando eu cheguei, ela parou. Ela não quer trabalhar. É aranha, né? Uma aranha até grande, né? Eu vou ter que sair daqui para ela andar, porque ela não trabalha. Ela não trabalha tendo pessoas perto aqui, ó. Ela não trabalha. É incrível, né? Que a pessoa, são segredos, ciência, né? Da natureza. Rapaz, vai, vai. Chegar bem pertinho dela aqui, ó. Vai, vai. Não dá para entender. Ela está sobre as suas... Não dá nem para enxergar direito onde ela está, agarrada na sua própria casa, né? A casa que ela fez. Só alegria, né? Ela não vai trabalhar se eu não sair daqui. Para me esconder para ver se ela vai trabalhar. Se vai sair de novo, eu vou me esconder aqui atrás. Daqui no meu quintal, né? Daqui no meu quintal, aqui. Aqui, ó. Plantação de bananeira. Pede mandueira. Pede... Como é que se diz? Goiaba, né? Manga. Isso aqui é açafrão. Açafrão. Açafrão que faz colorau, né? Faz o colorau para pôr na comida, né? Aqui são plantas. Coentro aqui já... Estava seco, eu coloquei uma água, né? Pede coentro. Pede machixe também. Cana. Aqui é mandioca. Mandioca. No nordeste fala macaxeira. Aqui é cana. Pede banana e banana maçã. Na maçã. Aqui é... Essa... Cebola. Cebolinha, né? Aqui foi um galho de jaca. Que eu arranquei de um pé. Tem ali, cortei um galho e plantei aqui. Mas eu acredito que... É uma experiência que eu estou fazendo aqui, né? Não sei se vai dar certo. Prantei aqui, vamos ver. Tem planta cólica. Aqui é o açafrão da terra. O açafrão da terra que é muito bom para a saúde. Esse açafrão... Se ele cresce... Parece uma... Uma planta de quintal, de jardim, né? Da mata, sei lá. E a gente... Quando ele... Ele primeiro tem que secar... É... No verão ele seca. As suas folhas secam, murcham. Aí vai ver debaixo da terra está a batata. A batata do... Né? A batata... Estou fazendo essa gravação aqui. É... No meu quintal, né? E... Aí ele... Pega a batata deles... Que está dentro da terra. Parecendo mandioquinha, né? Mandioquinha, parece. Aí... Deixa para secar. Rala, né? E faz aquele pozinho. Para pôr na comida. Para fazer chá. É muito bom para a saúde. As pessoas testificam aqui. E tem... Sarado até de... Dores musculares. É... Dores na junta. Problema ósseo, né? Gripe, resfriado. Tanta coisa. Outra. Dizem que até... Para doenças meio incuráveis. Dizem que é bom. Faz bem para o estômago, para o intestino. E é, etc. Aqui é... Oronobis, né? Aqui... Também tem bastante utilidade. Aqui essa folha dela. Sai para fazer salada. Ela é até um... Pegajosa, né? Ela é bem pegajosa. A folha dela é bem pegajosa. E... Bem pegajosa. Aí faz a salada também. Aí... Dizem que é muito bom para o estômago, o intestino, etc. Aqui é o meu quintal. Agora vamos voltar lá na... Aqui um pé do limão. Pé do limão. Tem bastante limãozinho. Bastante limãozinho que vocês estão vendo aqui. E... O meu quintal aqui. Que é... Várzea Paulista. Jardim Betioga aqui. A gente mora há um bom tempo, né? Um pé de chuchu. Um pézinho rama de chuchu. Cana também, né? Que são as plantações... Da minha esposa. Vamos ver se a aranha está do lugar lá. A aranha está... Está pendurada lá. Vamos ver se ela saiu de lá. Vamos ver. Eu acredito que ela não saiu ainda. Vamos ver. Vamos ver. Ah, está no mesmo lugar. Não saiu. Não saiu do lugar. A aranha vai bem perto, né? Vai, vai. Ha, ha, ha. Legal demais. São segredos da natureza, né? Se ela... Quando ela está precisando de alimento, ela faz uma aranha, uma teia, né? Que fala. Aí as moças sentam em cima. Ela vai... O besorro, alguma coisa. Ela vai... E chupa... Chupa o... Chupa o líquido que tem no... 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 No besorro, na aranha... Na... 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 É a maneira dela se alimentar, né? Só que ela não quer sair do lugar. Queria que ela saísse do lugar. Mas não tem jeito. Ela não quer sair. Deixa eu ver aqui. Deixa eu tentar mexer com ela. Pra ver se ela sai do lugar, né? Vamos ver. Com cuidado aqui. Que ela sair é... Pode ser um problema também, né? Vamos ver com esse negócio aqui. Se ela se mexe do lugar. Vamos ver. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Eita! Também para... Ela anda sob a... A teia dela mesmo que ela faz. Está bem. Está tudo cheio de... De tela aqui, ó. Ela sai andando. Olha lá. Olha lá. Vamos provocar ela para... Ela está cheia de... Cheia de teia dela que ela faz. De... Para andar. Está vendo? Ela corre. Está vendo? É tudo... Ela trabalha aqui, ó. Ela sai voando. Olha lá. É assim, ó. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Agora eu não sei se ela tem mais lugar de... Não sei se ela sai daqui. Como é que ela vai sair daqui. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Está cheia de teia que ela é feita. Está vendo? Por todo canto ela fez aqui. Trabalhou aqui, ó. Está agarrada na... Na telha... Na... 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 Na linha que ela faz. Olha lá. Ela está cheia de linha. Está vendo? É. Cheia de linha aí. Ixi. Eita, eita. Está meio pelado. Está minha mão aí não, né? Pera aí. Aqui. Aí, ó. Aí é problema, né? Ixi. Pera aí. Acho que eu vou deixar essa aranha em paz. Vou deixar no lugarzinho dela aqui. E daqui ela vai voar. Ela vai daqui, ela... Ela faz um... Uma linha, um cordão. E vai embora. Se defende. Aqui é uma... Uma aranha... Que tem várias espécies de aranha, né? Várias espécies. Menosinha e maior. Até aquela caranguejeira grande que anda pelo chão. É da mesma espécie. Só que isso aqui é outra, né? Ela não vai sair daqui. Eu vou ver se acha um lugar que ela se pega aqui na linha dela. Vai. 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 Pega na sua linha aí, vai. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Onde tem o que ela fabricou. Tá vendo? Cadê ela? Ah, tá aqui. Aqui. Vou deixar limpar isso aí e vou embora, né? Legal demais, rapaz. Aí. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Ela sai daí agarrada nas coisas. É. Abraço. E a base da Paulinha está aqui. Nós estamos aqui aproveitando esse movimento, né? Olha lá. Olha lá. Olha lá. Aqui vai ela sair. Aqui vai ela sair. Bom, aí já é um fio que não é dela, né? Ela aqui embaixo tem esse aqui, ó. Aí, ó. Tá vendo? Ela se agarra aí, ó. Sai andando. É. Seu próprio... Seu próprio trabalho. Seu próprio... Seu próprio trabalho. Sua própria casa que ela faz, né? Bom abraço. Tchau. 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 Tchau.